Gonçalo Guedes e Madalena Moura Primeiro Filho a Caminho Gonçalo Guedes e Madalena Moura Neves e Comercial Chazero, preparam-se para ser pais pela primeira vez. A novidade foi partilhada pela jovem de 26 anos no dia 15 de março. A namorada do avançado do Benfica está de férias no Rio de Janeiro e mostrou a sua barriga já a prominente. Gonçalo Guedes e Madalena Moura Neves estão juntos desde 2013.